Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do telespectador. Nariz tá coçando, tem alguém falando mal de mim hoje. Hã? É nariz ou orelha? A pessoa tá falando mal. Não é isso, tá falando mal. Oi? Ah, é? Oi, Nico, meu nome é Natália e sou de GV, Bairro Nova, Vila Bretas. Mando um feliz aniversário pra minha sobrinha. Quero dizer que ela é muito importante pra mim e pra todos nós. O nome dela é Beatriz. A Beatriz tá aí, sobrinha da Natália, do Vila Bretas. Um beijo pra você e um beijo pra sua sobrinha. Próxima. A ele aí, ó. Oi, Nico, hoje o meu irmão Caleb está fazendo de cinco meses. Manda parabéns pra ele aí. E para nós que estamos coladinhos assistindo o seu programa todos os dias. Meu nome é Cassiano, não é? É o Cassiano, o irmão do Caleb. O Caleb tá completando o mês-versário. Parabéns pra ele. Ô, Cassiano, você não falou de onde é que vocês são, hein? Você e seu irmão, vocês são de onde? Hein? Tem que falar, o bairro e a cidade, vai. Boa tarde, Nico. Eu sou o João Gabriel. E todos os dias, quando volto da escola, assisto o BG. Isso aí, voltou da escola, já fez a sua parte? Assistiu o BG. O BG é cultura. Aqui se aprende gramática, aprende comunicação, aprende uma série de coisas. O que mais, Bebiano? Culinária. Achamos em Minas. Achamos em Minas, falo de café, né? Aprende também a perturbar as pessoas, né, País? É. É a mamãe do Juscelio. Essa história tem um caso. Boa tarde, Nico. Essa é a sua maior fã. Mamãe Dona Geralda. Ela guarda essa foto igual o troféu. Mas guarda mesmo, que eu mandei a foto pra ele. E liguei. Pensei, vai responder aqui, eu vou falar que eu tô junto com a mamãe dele. Ah, ele foi me responder seis meses depois. Eu que sou seu amigo, e é ela que tem foto recente com você. Juscelio. É. Alô, Juscelio. Esse é a resenha. Grande comunicador também, né? É a mamãe dele, lá na frente da nossa igreja, lá no Granduquesa. Ela mora bem em frente, lá na manhã. De que você for lá orar ao Senhor Jesus, vou te levar na casa da mamãe do Juscelio. Boa tarde, Nico. Eu sou o Kaique de GV. Bairro Jardim IP. Você pode mandar um abraço pra mim e pra minha mãe, Andréia. Mando para o Kaique no IP e pra mamãe dele, Andréia. Vamos mandar um balanço lá pro Jardim IP? Balança Jardim IP. Nico, manda um balanço pra cidade de Tabirinha. Você anota um bilhão. Tabirinha é a terra de Tim Reis. Vamos mandar um balanço pra Itabirinha lá. Balança, Itabirinha. Tim Reis e a Áurea estão sempre assistindo a gente lá, né? Próxima. Nico, boa tarde. Hoje, o alô. Alô. Vai para a minha amiga Samira. que faz aniversário dia 29 do 5. Um abraço pra minha mãe, Maria Amélia, meu irmão Gilberto. E pra você e todos do seu programa Mark Lennon. Um beijo pra Samira que faz aniversário 29 do 5. Não nos convidou, né? Manda um alô pra ela. Pediu um alô. Não, aqui não tem alô. Tem balança. Balança. Aí tá resolvido. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Wellington. Manda um abraço pra todos em Fabriciano. O programa é ótimo. O Wellington, viva Fabri. Fabri, lá onde está a Flávia Freitas. Alô, Flavinha. Boa tarde, meu amigo Nico. Você anota mil. Nico, não esqueça do meu aniversário. Ah, é? Que dia? Dia 4 do 6. Sou do Granduquesa. Beijo. Anota o aniversário da Zé Linha. 4 do 6. Anota aí. Tá anotado? É um convite? Ah, convite. Não manda um endereço, não. Boa tarde, Nico. Sou a Elaine do Bahia IP. IP é audiência sensacional com a gente aqui, ó. Não perca o seu programa. O Valber tá demais essa semana, hein? É, Valber. Não perca o seu programa. Você é seu anota mil. Manda um balanço pra minha cunhada Marluce, que está trabalhando comigo. Um beijo pra Marluce. Um beijo pra Elaine. Lá no IP. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pras minhas filhas, Kathleen e Paula. E Paulo André. Amamos muito o seu programa. É. Maria Cleusa. Um beijo pra ela e um beijo pras crianças.